É isso, eu pei só no final da build Ou a gente pode fazer full attack speed, né O que vai ser melhor, hein Eu acho que full pen, full crítico aqui é melhor É bom fazer full pen quando você tá contra um Ares, um Cthulhu Aí você faz full pen Tem dois guardiões lá, um suporte que bufa a defesa, aí é bom Transcendência tá boa de novo A questão, ô Atalanta, o que aconteceu na build de transcendência? Na sessão passada, o problema não era a transcendência O problema era a build em si depois da transcendência, tá ligado? Mas basicamente o item de life steal, que era horrível Aí o que aconteceu? Eles bufaram a Aze, que é o item primordial pra build de transcendência funcionar Pra ADC Tá ligado? Buffaram a Aze E agora é o item perfeito Então a gente faz a build de transcendência, tá de volta, tá ligado? Transcendência sempre foi um item bom Mas a build de ADC transcendência Tá incrível Você tá melhor que antes, né Agora você tá incrível Eu não sei Tem que matar os pequenininhos Então é isso É isso É isso Então aqui a gente vai transcendência Aze Mano, eu ainda tô tiltando com o stat de conquista Ah, não me incomoda Por exemplo, na solo é muito simples Na dual lane Tem muita gente que não sabe o que fazer, né Eu queria fazer um vídeo explicando melhor isso Principalmente pra dual lane, cara O dual lane é muito mais difícil do que pra solo Porque na solo são três pessoas fazendo buff Na dual lane são dois É muito fácil, sei lá O ADC e o suporte morrer fazendo buff Dependente de quem que você tá Meu Deus, mano Boiei Caralho, eu boiei, mano Eu boiei, não Eu boiei Eu tava boiando Eu tava conversando com o chat Tá raro Alequim vai jogar camp hoje Salve, rapaziada Que veio do Messias, mano Muito obrigado pela sua gankizada, Messias Tamo junto Sejam todos bem-vindos aí, ó Pessoal que já veio Vendo campeonato com gameplay de prata Agora vocês vão ver Gameplay de prata sem campeonato É isso, valendo elos na ranked Aqui a live do melhor Oi, aqui mesmo A live do melhor Gank do motel de mosquito Mano, eu tava desconcentrado Me pegaram de surpresa Boiei Mal cota que eu não tomo Gank de early gank Olha a cabeça de Hollon Oh, respeita, mano Estou linda na minha nova câmera, tá? Respeita a minha beleza Calizade, cuidado Vendo, não juntou nada Gank of the game aqui, mano Perdeu o mid ainda O meu mid de jungle é incrível É a GM Mas aí, como é que você está? Como é que foi lá o campeonato de prata lá, mano? Quem ganhou, mano? O campeonato de prata Quem ganhou o campeonato de prata? Olha o que é preuzado Não me encoste Seu nojento Campo da line hoje, bora Que horas que é o campe? Oh, o cara saiu vivo Aí é foda Aí é foda, cara Aí é foda, cara saiu vivo Oh, o Shunshai Smurf onde? Os metros Espera, tá só se for de reset Oh, tava cheio de Smurf O Shunshai não é Smurf não, mano O cara é ruim mesmo O Shunshai não é Smurf não, mano Ele é ruim mesmo Campeonato de 18? Que horas são? São 16? Oh, mas aí depois que eu vou jogar o campe Eu vou ter que jogar outro jogo, mano Até que horas vai o campe, será? Ó, o último campeonato que eu joguei Eu ganhei, mano Destruímos Tenho testemunhas A gente já era prata mesmo O jogador deles que carregou Vou tentar encolar lá no campeonato, mano Colocar meu nome Colocar meu nome Aqui, rapaziada A gente vai pra uma build de transcendência, tá? Vamos com uma build de transcendência aqui Com um crítico E vamos acertar E vamos acertar Alec Procura nova panelinha potente Panela? O torcinho O torcinho deu follow de novo É bobo, né, mano? Quem que chegou aí e não conhece o canal Aqui eu me chamo DLX Faço live na twitch.tv Barra DLX De ADC Sou meio ADC, tá ligado? Mas eu estompo em qualquer lane Porque eu sou level 262 Eu devo ser o mais velho do servidor BR De level Então a gente deve saber Alguma coisa do joguinho Tem canal no youtube aí Pra ensinar o povo a jogar Se quiser jogar aí smite Ainda joga aí smite Canal youtube Inclamação youtube Cara, o Quares fez o buff sozinho, mano Egoísta, mano Era egoísta, cara Eu não vou sair do platina 4 É isso Não, relaxa, mano Uma hora Quem é bom sai do platina O gigante Aí você começa a subir E aí os prata Caem no platina O cara já tá de asa já Tem bem mais dano que eu, gente Nossa, ele tem muito mais dano Eu bato 55 nele Ele me manda 90 Quase 100 Vou dar o backs aqui Eu tô simbando o over Aqui eu já volto o tado, tá Comprou uma ward O ward nesse meta aqui Tá muito primordial, tá ligado Muito importante Me ter a wardizada A ideia aqui não é matar o Apollo Mas sim puxar o wave Ele usou a paradinha Ascilou Eu não tenho sustenho, ele tem Aqui o Apollo tem total vantagem contra mim na troca O Apollo não, né O Rama Ele só perde se ele jogar muito errado Meu Deus, mano Aquilo é horroroso Que não fazem Skin legal Ah, tem umas skins da hora Eles lançaram uma Aquele é roxo Muito boa Enquanto a gente não fechar a ase A gente não vai ter vantagem na troca Pra matar o Apollo É só ir na torre inimiga, galera Eu confundi, cara Pega aqui, visão Eterno diamante Platina 4 Eita Tem o perigo O perigo está subindo Nossa, mas eu não acerto Esses skills Nesses cansado, mano Eu não acerto Esses skills Nesses cansado Eu só acerto Se estunar Solta o meu Rama Olha, eu estou confundindo o nome dos deuses Tudo Solta o meu Ares 15 no básico Meu Deus Olha já Olha, eu estou batendo Legal no Rama já Ui Como assim É o que, cara? Chata que o Maluquinho tem útil O Rama é burro O Rama não conhece Chata Olha lá um negócio pra vocês Não compensa levar a torre de early game Chata O Rama não sabe disso Ele vai puxar a torre burro Não compensa Você perde mais que ganha Pera o Rama mesmo Ah, não deu pra dar ult Não é o Cap Lixo Não deu pra ultar, né? Não deu pra ultar, né? Que triste, né, cara? E assim que altera um Cap De ulti E assim que altera um Cap De ulti Proz Estuna ele Oh, cara Tem lido com o Turro que é doido O que é esse cara? É o Turro Bandoieiro? Muito bom Muito bom Agora a gente já puxa aqui, ó Tamo estacante Tá ligado? Tão quase fechando os estaces Mais três estacezinhas A gente pega E tamo quase fechando o ase Depois do ase A gente vai pra Rage, rapaziada Fala Nossa, Alec Rage Cadê a cadência? Pra que esse cadência? Turro Bandoieiro? É o mod da Line, né? Ô, o Rama é tarado Pela torre, mano Tarado Tinha que ser a DC, né? Aí, ó Estacamos Fechando o ase A gente Carregaça o Rama Tá ligado? O Rama tá indo Pra Ezek Devia ter muito mais dano Que ele Fechamos ase Pior que eu vou precisar De Gold Pra Ward, mano Vai faltar Gold pra Ward Aqui Tá uma merda Bem que já tá Bem guardado o mapa, né? Bem guardado é Entre aspas, né? Nossa, eu tenho ult Nossa, o Last TF No mid Tá muito Quando o Gol For embora Vai ter Game of Smite Como assim Ih, perdeu Uh, chupa Chupa Rama Você, essa build Lixo Ai, faz build De ase Que é muito bom Faz build De ase Começa de ase Compensa Meu oco Que compensa, cara Build horrorosa Build horrível, cara É horrível Começar de ase O tanto de base Que você errou Não tá escrito É porque eu queria Bater nele E tava atrás dos meninos Eu ficava mudando A direção do básico Pra ver se acertava ele Mas eu não sou Eu não sou o Gon Pra acertar todos Os ataques básicos, cara Eu sou humano, cara Eu sou humano Ó, já limpo aqui, ó Tuque, tuque, tuque Ué Porque como é que Puxaram o buff Eu não vou guardar Vou guardar minha mão Aqui, chat A Bastê vai pular Eu vou stunar Vou tacar um Ela vai morrer Ou a gente vai lutar Ela no meio da lane A gente vai lutar Enquanto ela estiver Rotando pro mid Ai, cara Bati a cabeça Bati o carro Não compensa dar Chaser Ui Básico não dá silence No meu básico, não Agora eu não sei O quanto que compensa Levar a torre do meio Nossa Nunes foi dizimado Rapaziada Tá aqui Eu de firme, porra Nossa, Alec Tá bonito hoje Mudou a câmera Então, Franquinho A gente mudou de câmera Eu tô usando uma câmera Da minha prima É uma Logitech Brio, mano 4K a qualidade Tá louco Tá maluco a qualidade Dessa câmera Foda que o Roma Pode lutar aqui E me rouba, tá Mas ele não Teve saudação De graça Faz patrulho De graça aqui Opa, faz o que? Alec, qual o valor necessário Para silenciar o Taiga? Nossa, é gratuito Tem que precisar pagar, mano Silenciar o Taiga aqui É exclamação Taiga Tá aparecendo até mais É mais grande É que eu tô aparecendo Eu sou o gigante Epa Essa Cleodina de Amestre Aqui tá muito fraca Tá Muito fraca Live legal Tá jogando que jogo hoje? Tô jogando um jogo Chamado Dota Conhece? Conhece o Dota? É o MOBA novo Que lançou Mais grande Me pegou um pouco Mais melhor Mais grande Mais maior Vem, vem Vem, vem Vem, Bastet Por exemplo O Roma puxou a torre É uma merda pra ele Pra mim Tá dele O jogo ainda Uma câmera boa Faz tanta diferença? Faz muita diferença, mano De qualidade De stream E agora que vem o crime Chat É agora Que vem o crime Rapaziada Calma aí Calma aí Adeli Fica triste não Fica triste não Eu acho que eu vou pegar o Pegar o Rama Vai ficar mais bonito Que essa cara É porque ela Fica mais na realidade Né, mano Ela pega mais a realidade Eu falo pra vocês Cara, eu sou lindo Sou modelo Tá ligado? Modelo de rosto Modelo, gato Já peguei um Stack aqui Pronto, você vai Bastet Nossa, mas eu fui Stormer Hit Kill Do Merlin Eu não esperava O Merlin aqui Chat Eu nem usei Edge Nem pensei atenção Eu não esperava O Merlin não, mano Eu achei Sei lá Que era qualquer Outro personagem Do jogo É, não me segue não, cara Segue o Brenga De ADC, mano Pra ver o que vai dar Esse vai dar bom, cara Segue o Brenga Ele é bom O Brenga é incrível Toma, noco Flamação, elo Oh, me respeita, cara Toro 2, tá? Respeita, meu elo Boa noite, Alec Tudo bem? Já pegou ouro? Já? Já estamos saindo ouro Olha o Falu Estamos saindo ouro já Oh, valeu pelo Falu Aí, ó Kalfs Estamos juntos Bem-vindo aí Se quiser colar Nosso grupinho dos apps A gente conta Várias histórias boas No grupinho dos apps Manda conteúdo lá De jogar smite Tá ligado? Se quiser colar lá Tamo junto O Roma tem muita cadência Chate, toma cuidado Dumbiu Cadê o Roma, chate? Cadê o Roma, rapaziada? Parece, mulher Ele tá competindo Com o meu smurf Ah, daqui a pouco Você não vai conseguir Nem nem me sniper Mais, meu brenga Vai aproveitando aí Daqui a pouco Tu não me sniper mais, cara Aquele grupo Tá uma merda O urso Pô, lá Snopes Eu só falo a merda Oxi, mas o grupo Não é pra ser engraçado Não, mano É só um lugar Pra eu postar Os conteúdos De tutorial Tá ligado? A rapaziada aí Já tem um lugar fácil Pra acessar Por exemplo Eu postei Todos os itens novos De suporte Que chegou Aí eu vou fazer Um pra cada lane Tá ligado? Dos itens novos O pessoal já tem Tudo na mão No celular ali, ó Tá até no formato De celular já Aí Depois eu gravo Um vídeo em cima Falendo, né? Pra quem tem preguiça De ler Aí só precisa ouvir Mas é boa Bora time Mateta eles Acaba com eles Pega essa Cleodina Uh Acaba com eles Acaba com eles Não, meu pai joga muito Já pode dar F6 Já stackei rage, mano Aqui acabou Aqui acabou Stackei rage Aqui acabou Pode dar F6 Aqui acabou, mano Acabou 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 Já manda aqui, ó É Zé Alec Você é empreendedor Pensando sempre Nos seus viewers Ah, eu sempre penso Primeiro nos viewers Depois em mim É isso Primeiro no cliente Tá ligado? Essa build trans aí É um tesão demais É, a build Minha build Já desceu igual, cara Com transcendência Sem transcendência O que muda É o inicial Muito dano, cara Eu acho que esse aqui É o meta, chat Esse é o meta, rapaziada Você pode escolher Fazer esse crítico Fazer falta de speed Mas nem o menino Que comprou a rage Já stacou Esqueça tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Mano, já vou fechar DB Você tá louco Eu tô maluco Deixa eu guardar aqui, rapaziada É importantíssimo Guardar esse mapa Opa, puxaram aí já Caraca, o Kepler não morreu, mano A Clare já não tá matando O Vulcan, cara Ela tá dentro da parede Pega o Nunes Morra o Nunes Imediatamente Não, o Melon Musk foi junto Não Não Ataca Ué, você quer que eu tanque isso? Mano, eu saí do Fire Que você tá me atacando ainda Ô, bota Ô, Chifrudo Mano, olha esse bicho, cara Oma vai roubar, chat O Melon vai roubar, chat Ai Ai, gato Tem que tomar cuidado com o Merlin aqui O Merlin tá na esquerda O Merlin tá no mid A Clare nem é louca de sair dessa parede, mano A Clare nem é louca de sair dessa parede, mano Ele nem é louca de sair dessa wall, ô Nunes Alec, até hoje não sei se vende ou evolui o inicial Por exemplo, nesse jogo eu vou fazer, tá ligado? Eu dei B e não consegui fechar Deathbringer Não compensa muito mais eu fechar o inicial e já ter ele Nas próximas fights Pros push de torre Tá ligado? Alec, você já viu seu vídeo de 10 anos? Já vi, Birulibio? Tá no canal aí, mano Eu tô lutando aqui porque eu quero pegar aqui, ô, alguém Meu Deus, time Meu Deus, chat Ui Não, velho Que merda, mano Eu não consigo bater nesses puto, cara Se eu tivesse virado nela Aproveitei, mano Vai dando risada aí, cara Vai dando risada aí, mano Você fica longe de mim Me jucando as básicas Ô, o Rama demorou pra morrer Os clitões não caiu nele Enfriamos o cu no cu isso, velho Sim, era pra dar B Eu fui no QDIB, mano Mas vamos comprar aqui, aí, Zeke Depois eu vi um free kill no Rama Caí no Rama Critei O legal é que depois, ó Eu vou ter 95% de crítico Mano, esse cara da Bastel é um nojo, mano É porque se ele te pega no básico Você toma slow, né? Eu devia ter só virado neles, mano Eu matava os três lá, eu acho Se eu matasse um Meu crítico ia vir pra 1k, tá ligado? Porque ia estacar meu def... Meu def... Meu def tu? Mas pensa pro lado bom Não gastei nenhum ativo Não gastei nenhum ativo Nossa, tá todo mundo aqui, mano Ó, o Merlin tá dando B Merlin tá dando B Cladion tá ali Mano, que que é isso, mano? Cês tão puxando o Fênix, cara Cês são idiota Ok, agora a gente mexe o pé Eu tô confuso nas guardas do mapa, cara Eu não sei onde que guarda os caminhos que eu quero, tá ligado? Eu olho pro mapa Vejo a visão do mapa Olho pro jogo Eu não consigo interpretar o que que é o quê Eu não consigo interpretar onde que eu tenho que guardar Pra tampar, pô, aquele caminho que eu quero Eu fico confuso Não podia achar como é que tá o nome? Ah, não tá no YouTube, não Tá no canal da... Tá no canal da Twitch, mano Eu não cortei, não Eu não cortei, não O Birulibo Eu não sei que dia que eu vi, mano Mas eu corto depois, mano Eu corto depois, depois eu corto Por exemplo, quando eu trocar o inicial pro item de Pen Eu vou trocar pro Silver Nossa, ele lutou Ele lutou Ele lutou pra frente, cara Meu Deus, o Vulk é muito burro O Vulk, em vez de eu estar no Fire, ele lutou pra frente, mano Acho que ele errou Sei lá Vou assumir que ele errou, mano Entendi Essa ult do Vulk Não entendi A ult do Vulk, cara Os cara tão de Fire e a gente tava agressivando Olha, eles vão tentar fazer play aqui Não vai dar bom Acabou Já meteu um anticrítico, deixa eu ver Não Não, foi muito troll esse Fire, cara Foi muito troll, mano, esse Fire Muito, muito troll Porque a gente tinha o Vulk pra dar security E o Vulk não tô no Fire Beleza Não sabia que ele ia morrer Pega, Cleógena, pega Boa, podia ter ido com o Song Kong Ok, ô, meu time tá jogando com bastante paciência, tá Nossa Vou dar B Nem se eu acertasse todos os bases que ele ia matar, velho Mas agora a gente fechou o DFBringer, chat Eu queria fechar o DFBringer e o Pado, mano Vai ser muito Diff, cara Pô, Alex, não tem Pain, será? Ai, mas não preciso Eu tenho 10% de Pain, mano, já tá bom Pô, o solo dos cara não tem defesa, por que eu vou fazer Pain? Eu não preciso de mais que 10% A Cleógena não tem defesa, cara Cala a boca, Duco Cala a boca, mano Só fala bosta Eu bato 300 porque eu não tenho DFBringer ainda, mano Cala a boca, cara Meu Deus, mano Pouco Ó, tamo com 3 Buff Desce então, outro aí, bate nela Não, não, cara Vou fazer esse... Aqui a gente vai trocar Death Temper por um item de Pain, tá ligado? Que é quando os caras vão acordar Vão ver meu dano Eu vou falar, caralho, mano Melhor que eu tô vendo todo dano Aí, eles vão fazer defesa Doco, só fala bosta, cara É a build que eu tô incrível Vocês tão vendo meu dano, Capri? Tá gritando 200, 250 Tá bom Meio que a build do que eu tá uma merda, né? Nossa Como é que é? Tô gritando quanto, Duco? Quanto que eu tô gritando, Duco? Tem uma Cleógena na parede Eu vi um 600 aqui, mano Eu acho que eu tô cego Eu vi um Critic de 600 aqui, mas eu acho que eu tô com problema de visão, mano Sei lá Mas a outra build não bate mais, não Qual build? Com Exec, crítico? Bate depois de 4 básicos, né? Mas essa daqui Eu tenho o crítico Caralho Eu tenho o crítico pra caralho Eu tenho transcendência Até o inicial A questão é que eu posso trocar meu inicial ali pelo Exec É porque eu não preciso dele ainda Ela bate mais Se eu tiver contra um cara de defesa, tá ligado? Ela bate se eu tiver contra um cara de defesa Se o cara for papel, essa aqui bate mais Por causa dos destaques do inicial Tá ligado? Eu poderia bater mais se eu tivesse Silverprint Vou ser um expert no game Deixa eu ir lá e dar um Hit Kill em alguém aqui, chat Rapidão Bastando é o melhor alvo, né? Opa Oh, Hit Kill, rapaz Meu amigo O time inteiro tá na direita, mano O time inteiro tá na direita, chat Eu tô com medo De eles agruparem aqui, tá ligado? Eu tenho destruído a direita do inimigo Eles não vão perder minha performance agora Beleza Ok Conta a criógena que é o cara que vai carregar o time dos caras Tá aqui Nossa, não acredito, chat Que eu morri Eu deixei ele me dar muito dano antes de usar ativo Vai time Vai time Eu deixei ele me dar muito dano Cara, eu tava gritando 700 nele, mano Eu morri por rice mesmo Eu matava ele demais Eu deixei ele me dar muito dano antes de usar ativo Tipo, pra mim Ele não me ia acertar com a ult, tá ligado? Esse que foi o problema Time bom Ah, obrigado, mano O que foi aí, Alex? Solado de Fire dos 30? Ah, eu deixei você me matar, né, mano? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Eu deixei você me matar, cara Eu te ajudei Eu fiz a Fênix me tirar metade da vida Pra ver se você me matava, cara Deixou sim Ué, mas eu não fui Não foi isso que aconteceu, cara Vai time Vai time Não foi isso que aconteceu? A verdade A questão é Meu papel, Nunes Era tirar você do meu time, cara Imagina você Solando o meu time Imagina que absurdo, cara Ainda bem que você me solou, cara Tá ligado? Se você atacasse o meu time A gente tava fudido E aí